E aí galera, tudo bem? Aqui é Marcelo Naves e eu tô aqui pra mais um Papo de Gaita aí com vocês, né? Esse formato de vídeo que eu comecei a fazer, esse é o segundo vídeo, né? Do Papo de Gaita, é mais um bate-papo mesmo, falar um pouco com vocês aí, responder perguntas, né? Nesse vídeo, inclusive, vocês podem deixar as suas perguntas pra eu responder no próximo vídeo nesse formato do Papo de Gaita. Então escreve aqui embaixo alguma coisa que você quer saber sobre Gaita, sobre amplificação, sobre microfone de Gaita, sobre blues, sobre a minha carreira, o que você que tiver interesse em saber aí, escreve aqui pra gente nos comentários e eu vou responder. Mas você também pode ir escrevendo as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas opiniões em cada um dos vídeos do canal, né? Às vezes no vídeo de band, você quer saber alguma coisa sobre o band, pode escrever lá embaixo que eu vou procurar responder aqui, tá? Mas você escrevendo aqui nesse vídeo, nas perguntas desse vídeo, fica mais fácil pra eu identificar quais são as perguntas que vocês querem saber, quais são os tópicos que vocês querem que eu comente no próximo vídeo Papo de Gaita, né? Eu dei esse nome Papo de Gaita em homenagem ao meu grande amigo, Luiz Rocha, que me deu uma camiseta, inclusive, de um projeto antigo que ele fazia, não sei se ele tá realizando ainda, abraço aí pra você, Luiz. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, de uma sonzeira que eu fiz aí com o Luiz, uma vez que ele esteve me visitando aqui em casa, ficou uma semana aqui comigo, a gente fez alguns shows, fez workshop, foi bem legal, e a gente fez uma espécie de uma brincadeira chamada Café Blues. E eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês assistirem também, tá bom? Vou começar o vídeo explicando aí pra vocês uma coisa que eu tenho dito aí pra vocês direto nos vídeos, que a gente, poxa, fica de olho aí no canal que tem vídeo toda semana, né? E eu acabo atrasando, não tenho tido constância de manter esses vídeos toda semana, tá? Mas a partir de agora, podem aguardar, podem ir lá no canal, podem clicar no canal que vai ter vídeo toda semana pra vocês. Eu espero conseguir até dois vídeos por semana, mas no mínimo um vídeo por semana vocês vão ter aí no canal, tá bom? Então, aproveita, se inscreve aqui no canal, clica no curtir, clica no sininho, pra você receber sempre as notificações quando eu colocar um vídeo novo, e deixa seus comentários aí também, tá bom? Vou começar aqui respondendo algumas perguntas que... comentários e perguntas que a galera deixou nos vídeos aí recentemente, né? O Jorge Melo deixou aqui um comentário no vídeo que eu fiz sobre técnica de notas oitavadas, né? Também vou deixar o link aqui na descrição pra vocês que não viram, né? É um dos dois vídeos mais recentes que eu coloquei, antes desse aqui. Ele fez a seguinte pergunta, pra que eu aprenda a gaita, terei mesmo que fazer isso? Ou poderei ser um bom gaitista sem usar essa técnica? Então, Jorge, essa técnica é uma técnica muito legal, muito importante. A técnica de notas oitavadas, né? Que eles chamam nos Estados Unidos, na gringa, de octa. É uma técnica que enriquece a sonoridade da gaita, né? Deixa a gaita mais cheia, mais gorda, mais bonita, né? Por exemplo, se eu fizer um fraseado só com nota única. Agora se eu colocar a nota oitavada, a octa, a oitava, né? Nessa técnica. Ela enche um pouco mais o som, fica mais bonito, né? Pelo menos eu curto muito isso, eu acho que tem muito a ver com o blues, né? A galera que toca mais MPB, chorinho, você pode ouvir galera que toca chorinho com gaita cromática, que é normalmente a nota única. Não que eles não usem, né? Eu não conheço tanto a fundo pra falar como que é a dinâmica no chorinho, no jazz, nesses outros estilos musicais. Mas no blues se usa muito isso, né? Essa técnica de oitava, nota oitavada, né? É muito importante, né? E dá uma sonoridade muito legal, né? Então, é uma sonoridade muito legal. Como você falou aqui, terei que aprender mesmo a fazer isso? Ou poderei ser um bom gaitista sem usar essa técnica? Sim, você pode. Vou fazer um som sem usar essa técnica. Sem usar. Agora se eu utilizar. Não, 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 não. Então, dá pra você ser um gaitista, um bom gaitista sem utilizar isso. Mas eu acho que com o tempo e a evolução sua nas técnicas, você vai acabar querendo evoluir pra essa técnica. Que não é tão difícil assim. Pode ter certeza. Assiste os vídeos aí que eu dou uma dica sobre essa técnica. Tem o primeiro vídeo, depois tem o segundo vídeo. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Assiste que eu tenho certeza que você vai conseguir chegar nela. Tá bom? Qualquer dúvida escreve aí pra gente. Aproveitando o intervalinho aí pra fazer um merchandising aí, né? Eu tô vendendo esse microfone. Esse Turner, né? Um microfone Turner customizado. Né? Colocado, coloquei volume nele aqui. Cromado na frente. Microfone bem legal. A grade da frente cromada, pintado de roxo aqui, com um conector de rosca aqui, um Sweetcraft pra você colocar, plugar o cabo aqui. E ele tá com uma cápsula Oldtone, né? Da marca Oldtone, a cápsula de cerâmica do Beto Rabello aqui do Brasil. Única cápsula de cerâmica fabricada atualmente no Brasil. Muito legal, né? Aliás, valeu aí, Betão, pela cápsula que você mandou. As cápsulas, né? Que você me mandou. Valeu, obrigado. Sonzeira. O que você me mandou? Puta som o microfone? Então quem quiser, fica com esse microfone pra vocês, está vendo. Tá bom? Só entrar em contato aí. Próxima pergunta aqui foi no Taveira. Tá dizendo assim, Naves, tem alguma técnica pra começar a tirar frases de ouvido? Tem uma partida e direção, pois tem bastante dificuldade. Então, Taveira, é o seguinte. Eu vou fazer alguns vídeos mais a respeito disso, de como improvisar na gaita. Eu vou abordar esse assunto num vídeo de dicas de gaita aí pra vocês, tá? Mas assim, falando rapidamente agora, basicamente pra você conseguir improvisar, você precisa ter um domínio legal das técnicas, né? Como um jogo de cartas. Você tem as cartas, né? Se você tem um leque legal de cartas, você consegue improvisar, você consegue jogar o jogo. Você tem uma carta, duas cartas na mão, fica difícil improvisar. Eu dou essa ou essa. Ou só tenho essa ou só tenho essa. Então fica difícil improvisar. Então quando você tem um leque de técnicas na gaita, você consegue improvisar um pouco melhor. Esse improviso vem, lógico, com a prática, né? Mas principalmente com o domínio dessas técnicas. Então a minha sugestão inicial é você ir conhecendo cada uma dessas técnicas, né? Então conhecer a respiração na gaita, conhecer a embocadura. Técnica de calibragem, que é conseguir colocar o buraquinho na frente do seu fluxo de ar. Notas oitavadas, como eu falei agora anteriormente. Bendy, bend de meio tom, de um tom, de um tom e meio. Glissado, balanço de cabeça, né? O shake, né? Balanço de cabeça. E todas as técnicas da gaita possíveis, quanto mais técnicas você vai aprendendo e dominando, quer dizer, conseguir tocar elas na hora que você deseja, mais fácil fica pra você improvisar na hora que você quer. Então conforme você vai conhecendo essas técnicas, você consegue brincar mais com o instrumento. As ideias que vêm na sua cabeça, você consegue executar. Você consegue improvisar. Eu vou fazer, como eu disse, um vídeo mais específico sobre isso, abordando o legal isso, mas a dica que eu tenho pra te dar hoje é a seguinte. Conhecer as técnicas do instrumento. Conhecer cada vez mais técnicas, né? Pra você poder ter esse leque de cartas na gaita, na hora de você tocar, pra você improvisar, pra você escolher, pra você brincar. Então, inicialmente é isso. Segue as dicas aí, acompanhe os vídeos do canal. É legal você ter um professor, é legal você fazer aula online ou presencial, né? Se você mora em São José dos Campos ou região do Vale do Paraíba, eu tô aqui em São José dos Campos. Dá pra gente fazer aula. ou aula online, no Brasil inteiro. Eu tenho aluno em Londres, tenho aluno em Brasília, tenho aluno no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então dá pra gente fazer aula online também. E a última pergunta de hoje aí, que eu vou responder, é do João Paulo César. Ele fala, uma dúvida. Então, pra você ganhar um pouco mais dessa noção de contar enquanto você toca, você precisa começar a se acostumar com o tempo, marcando, né? Isso não pode ser uma coisa que te atrapalha, porque isso você vai ter na banda. Isso pode ser que você toque sozinho, porque se você tem uma banda que tem um baterista, ele tá lá. Ele tá marcando o tempo, o tempo inteiro, né? Então isso não pode vir a te atrapalhar. O que às vezes o pessoal fala que atrapalha e incomoda e cria um certo inconveniente, é porque às vezes o andamento que está sendo marcado com uma contagem, a gente não consegue acompanhar, então a gente se perde. Ele vai embora, a gente erra e perde, né? Então a melhor coisa que você pode fazer, inicialmente, é começar a acompanhar uma contagem. Não precisa marcar a contagem com o pé, com a mão, por enquanto, mas comece a tentar acompanhar. Você pode começar a acompanhar tocando com um relógio, por exemplo, se você tiver um relógio de ponteiro, que fica... Olha, um blues, uma música, né? Uma música que você queira, né? Por exemplo, um bug-yug aqui. E vai acompanhando aquela contagem, né? Outra coisa também que você pode fazer é baixar um metrônomo, um aplicativo de metrônomo no seu celular e começar a praticar com esse metrônomo, né? Pelo que eu vi essa dúvida aqui, ó, não consigo tocar e contar ao mesmo tempo. Quer dizer, não consegue bater o pé enquanto você toca, né? Contar, fazer... você fazer a contagem enquanto você toca. Não acompanhar uma contagem com a gaita, né? As duas coisas são importantes. Eu acho, né? Eu sempre toco batendo o pé no chão enquanto eu toco. Sempre toco batendo. Sempre toco me movimentando dentro da contagem do tempo. É uma coisa que eu já me acostumei a fazer. E isso me ajuda bastante. Mas eu comecei acompanhando tanto o som da gaita quanto a batida do pé com o metrônomo. Existem vários metrônomos, né? Você pode usar o metrônomo do Cifra Clube. Tá vendo? E marcar um tempo. Escolher um tempo que você vai marcar. E acompanhar. Batendo o pé no chão. E daí tocar. Então, resumindo, a melhor forma pra você aprender a fazer uma contagem é usando o metrônomo. Agora você perguntou também. Isso é importante? Eu acho importante. Mas se você não contar, não marcar o tempo, não bater o pé, não fizer nenhum tipo de contagem na hora que você tá tocando, mas você conseguir acompanhar a música, né? Você conseguir acompanhar o ritmo, sem bater o pé. Não tem problema, né? O importante é você conseguir manter o andamento. Tocar no tempo certo da música, né? Sem perder o andamento. Agora, acompanhar como a batida do pé ajuda. Com o movimento do teu corpo, ajuda. Mas você tem que tomar cuidado pra isso também não te atrapalhar. Porque se você errar, se você errar mais o pé do que a gaita aqui em cima, aqui você não tá errando. Mas se você tá errando a batida do pé, é melhor parar de bater, né? Mas é um treino. É um treino de muito tempo, muitos meses, muitos anos, fazendo isso até que você tenha um andamento na onde você escolheu pra marcar. É um movimento corporal ou pé. Normalmente o pessoal bate o pé. Não, olha, o baterista. O baterista não fica batendo o pé. Porque o pé tá no chimbauro, tá no bumbo e as mãos tá no chimbauro. Então o tempo dele é o som dele. O tempo inteiro. Então o importante é você não perder o andamento. Isso é importante. É isso aí galera, espero que vocês tenham curtido esse papo de gaita. Se inscreve aí no canal, clica no curtir, deixa suas dúvidas, comentários, coisas que vocês querem que eu fale no próximo papo de gaita. E também coisas que vocês querem que eu fale no Dicas de Gaita. E com certeza eu vou abordar o assunto sugerido aí pra vocês nos próximos vídeos. Valeu? Então é isso aí, um abraço pra vocês e até a próxima. Tchau.